A mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel que acontece aqui no Centro Cultural Sesc Glória exibe um panorama de produção cênica capixaba reunindo espetáculos de dança, teatro e performances produzidos por artistas regionais. Confere aí! Espetáculos de teatro, dança e intervenções urbanas tomaram conta da Ilha de Vitória. Não é à toa que a cidade está movimentada. O Teatro Sesc Glória recebe mais uma edição da Aldeia Sesc Ilha do Mel, tudo gratuitamente para a população. Durante dez dias, espetáculos regionais e nacionais tomaram conta da cena cultural capixaba. A iniciativa permite a troca de experiência com os convidados e prestigia os espetáculos locais. A programação está muito extensa, está muito rica. Vale a pena os debates, vale a pena as peças teatrais, vale a pena a dança, vale a pena a cultura. A gente está aqui pela arte, pela paixão que nós carregamos para ela. A maratona foi aberta com a apresentação do espetáculo Osmequetrefe, do grupo Parma Patões, de São Paulo. Isso aí é uma gimarras que tem que devolver, volta. Agora estamos bem. Ocupando os espaços públicos, a intervenção urbana, O Que Te Diz Meu Corpo, percorreu as ruas do centro. Já a performance, Bonecas de Louça, contou a experiência de duas bonecas, que aos poucos transformaram a beleza em denúncia e abordaram a agressividade e a violência, que são frutos da sociedade machista. A confraria de teatro apresentou o espetáculo Todas as ruas têm nome de homem. A trajetória é de quatro mulheres em 1930 e em 2016. Não há pauso montado, é feito em espaço público, fazendo pedestres interagirem com textos, falas e cenas. Um espetáculo dedicado às vítimas de estupros coletivos e mulheres que sofreram algum tipo de violência. Como qualquer outro corpo sem vida que é entregue ao IML. Eu estava lá. Eu segurei na sua mão. Eu já era tarde. Ainda entre as opções de espetáculos de dança, o Aldeia apresentou Uma Ilha em Mim, do grupo Soul Jazz Companhia de Dança. Uma Ilha em Mim traz um olhar para nós. Traz um olhar para a nossa ilha. Até porque todos nós aqui somos ilhas. Nada melhor, como disse Aramago, nada melhor do que sair de si para que você se enxergue bem. Nada melhor do que sair daqui para que a gente se veja melhor. Então, o olhar que eu trago desse coreógrafo de fora, que é a Monique, no caso, é um olhar de um estrangeiro. A gente faz uma ponte, uma conexão com essa ilha. Bom Sujeito, de Ivana Messina. E Tri, do Companhia Homem de Dança. Nós somos três bailarinos totalmente distintos. Cada um vem de uma formação extremamente diferente. Cada corpo desse se move de uma forma diferente. Ao mesmo tempo que esses três indivíduos discutem, que levantam um afunfato comunicativo entre os três, ao mesmo tempo a gente tem os pontos individuais. A gente dança individualmente, cada um dentro da sua perspectiva, da sua ideia, enquanto dançarino. As apresentações terminam nesse sábado, 20 de maio. E a dica da galera do Geek de hoje é para os fãs do universo cinematográfico da Marvel. Olá, Geeks! Tudo bem? Hoje eu estou aqui num lugar especialmente só para falar do filme Guardiões da Galáxia. Estou aqui no shopping, acabei de assistir o filme. E assim, posso dizer que eu particularmente adorei. Eu já tinha assistido o primeiro, claro, lá de 2014. Já tinha gostado da forma como eles fizeram. É aquela coisa do senso de humor que eles costumam colocar. Eu acho que é tudo muito bem dosado. E dessa vez, apesar de eles terem colocado um grau de comicidade maior em algumas cenas, uma carga dramática também igualmente maior. Eu acho que ficou tudo muito bem equilibrado. Eu não vou entrar em detalhes, só aconselho vocês ficarem até o último momento na sala para poder ver todos os créditos. Quem ainda não assistiu, lembre-se de ficar até o final, porque tem pós-crédito 4 ou 5, né? Sim, fiquem para poder ver, porque já tem aí o próximo em vista, o terceiro. E eu acho que se for nessa mesma linha, vai ficar muito bom. Eu gostei muito do Groot. Eu acho que o Groot, em forma de bebê, ficou realmente muito fofo. Ele rouba a cena. Ele já era fofo como o grande, né? Então ele conseguiu roubar a cena. Do jeito que ele já roubava antes, ficou maravilhoso. Mas apesar disso, o que eu gosto mais é o Rocket. E eu acho que ele está, do jeito que ele é mesmo, assim, bem abusado mesmo. Porque eu acho que a relação entre eles, como eles mostraram, dessa vez no filme, uma coisa bem família, né? As discussões, as piadas. Eu acho que está assim, tudo muito... Dá uma aproximação tão grande que parece que você está vivenciando junto com eles toda essa vida, essa situação de Guardiões da Galáxia. Eu acho que ficou muito bom. As cenas de luta são fenomenais, os efeitos são maravilhosos. Eu acho que cada personagem ficou muito bem elaborado, assim. A adaptação, a forma como eles fizeram, a maquiagem, os efeitos, assim. Eu acho que tudo ficou muito bem feito mesmo. E os personagens, eles ficaram muito bem equilibrados e muito bem feitos, assim. Você consegue perceber as características de cada um. Toda a essência mesmo do personagem, de cada um. E eu acho que cada um tem o seu nível de comicidade, a sua forma de ser engraçado, a sua forma de brigar. E isso que é legal, assim. Todos juntos, dá um equilíbrio muito legal, assim, em todas as cenas. Alguns pontos, assim, que eu considero, né? Eu particularmente considerei muito interessante, assim. Tanto em termos de interpretação, como em termos de efeito. Foi, por exemplo, a atriz que eu identifiquei, né? Que fez o Doctor Who, que no caso é a Karen Gillum. Que em Doctor Who fez a Amy Pond. Eu já era apaixonada pela personagem, pela atriz em si. Que eu acho que ela é muito boa. E agora eu pude comprovar que ela é realmente fenomenal. Ela que fez a Nebula. E, assim, você não vê absolutamente nada. Outra também que me surpreendeu foi, né? No caso, a aparição do pai do Peter. Eu achei, assim, fenomenal. A gente já via nos trailers mesmo. E eu achei, assim, surpreendente. Porque a forma como ele chega, assim, como, tipo, o paizão. E, de repente, ele mostra a verdadeira face dele, assim. E vocês conferem no filme, claro. Mas, assim, eu achei muito legal. Além do que, também me fez lembrar outras questões. Durante todo o filme, toda essa trajetória. Aquelas tiradas, assim, de elementos que são da Terra. Tanto a música, que é um grande elemento, assim, característico. Por conta do Peter mesmo. Como outras questões, assim. Ele fala de personagens. Ele fala de artistas, em geral. Elementos que são daqui da Terra. E que as pessoas lá não conhecem. Então, assim, é muito divertido. Igual algumas cenas que vocês vão conferir. E, às vezes, ele faz uma piada aí que só ele fica sabendo. E acaba ficando, assim, uma cena super engraçada e leve ao mesmo tempo. O que reserva para o final foi um pouco surpreendente. Né? Eu não vou entrar em detalhes, para quem não assistiu ainda. Mas, eu não imaginava que eles iam botar Aquele nível de drama, digamos assim. Não é nada ruim, né? Muito pelo contrário. Foi surpreendente. Eu acho que, assim, eu já estou ansiosa para o terceiro filme. Com certeza. Carregada de informações, assim, que eu acho que é ponte para essa próxima história. Seja lá o que eles vão botar. Mas, já dá para ter uma noção do que está por vir, né? No terceiro filme. E, como eu disse, é por ansiedade. E eu espero que vocês gostem também. E aproveitem. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. No próximo bloco, dicas para você curtir o seu final de semana. O Espaço 2 volta rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.